Olá, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de artes. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo do nosso segundo bimestre. E para isso, vamos responder a pergunta suspensa no ar. O que será que passava na cabeça desse artista quando colocou esse elemento numa galeria de artes? Alguém arrisca dizer? Então, a gente vai falar sobre o movimento dadaísta, tá? O movimento dadaísta é o último movimento dessa linha cronológica da história da arte que tem uma delimitação, ou seja, ele tem um início e um fim. Depois disso, os movimentos artísticos começam a se confundir um no outro, um acontece simultâneo ao outro. Então, ele abre portas para essa nova interpretação do que é arte. Então, vamos lá! Anteriormente a isso, a gente viu que a obra de arte tinha um caráter específico, representativo, figurativo, mas tinha uma coisa em comum. Era feito através da escultura, da pintura, da arquitetura, mas todas as produções eram pensadas em arte, elas eram feitas pelo artista. E aí, no dadaísmo, a gente tem o surgimento de obras de arte que são objetos de uso comum, ressignificados por algum artista. A primeira discussão que surge em relação a esse tipo de arte é a autoria. O que é uma autoria? Autoria é quando eu faço alguma coisa. Eu sou autora de algo, né? Aquele produto é meu, aquela... É meu, fui eu que fiz. E aí, o que acontece? Se eu pego, por exemplo, esse durex que está aqui e ressignifico ele, eu, Flávia, não fiz o durex. Ele foi feito numa fábrica. E assim como esse, existem mil outros durexes, né? Então, o que faz esse durex ser arte e o resto deles não ser arte? Ou todos eles são arte? Ou nenhum é? Enfim, virou uma confusão total. Mas, na verdade, o que o movimento dadaísmo queria era uma libertação das propostas artísticas. Ele queria uma arte que pensasse mais no conceito mesmo. Então, era um movimento de reação, tá? A ideia era dizer quem... A ideia era protestar, tá? A ideia era dizer quem é esse mercado de arte e por que ele pode dizer o que é bom e o que é ruim, o que é arte e o que não é. É óbvio que isso não acontece tipo... Um cara qualquer que ninguém conhece pega um mictório, ressignifica e põe no... Não. O Marcelo do Champo, quando fez isso, ele já tinha nome, né? Ele tinha respaldo para estar numa galeria de artes. E aí, quando ele estava numa galeria de artes, ele resolveu questionar aquele espaço. Então, a principal corrente do movimento dadaísta é fazer essa... Remexer nessas histórias aí que estavam estabilizadas. O que é arte? Quem faz arte? O que é arte? Onde a gente enxerga a arte? Quem diz o que é arte e o que não é arte? Enfim, uma infinidade de perguntas, senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Então, o movimento dadaísta, ele é um movimento que vai trazer elementos fabricados industrialmente para o cenário da arte. O nome desse objeto artístico é Head Made, tá? O Head Made é quando você pega um objeto, tá? Do uso comum e transforma ele, dá um novo significado a ele, tá bom? E aí, eu posso ter a obra do Mictoro, como a gente viu já anteriormente. Tem uma outra obra de Duchamp, que é Roda de Bicicleta com o Banco. Um... E, assim, para vocês entenderem o conceito, um Head Made usa geralmente dois elementos. Um anula a função do outro, tá? Por exemplo, no Mictoro, ele pegou só o Mictoro e botou no espaço de arte. Só que, em fazer esse gesto, ele já tirou a função do Mictoro, que era para estar no banheiro, né? E aí, tá no ambiente do museu, denominado Fonte. No banco com roda de bicicleta, ele pega um banco de madeira, que você pode sentar, e inutiliza esse banco com uma roda de bicicleta. Ele compõe uma escultura, tá bom? Porque o Head Made, ele não vai precisar necessariamente ter essa construção, né? De escultura, mas ele vai precisar disso. De dois elementos, um anulando o outro.